Para fazermos essa nossa peça aqui, você vai trabalhar sob medida. Esse é um tamanho que veste P e M, tá? Se você quiser ele mais comprido aqui, você pode fazer, tá? É só aumentar a quantidade de correntes da sua peça pra poder fazer ele maior. Nós vamos trabalhar da seguinte forma. Aqui, a gente vai trabalhar um retângulo bem grande, por isso que nós vamos trabalhar as 172 correntes pra nossa peça. Porque nós vamos dobrar ao meio e ele vai virar frente e costas. Então, estando aqui com a sua peça dobrada, você vai precisar medir a distância da cava aqui do seu ombro até o final ali que você quer. E a gente vai fazer mais três carreiras assim, de cada lado. Três na frente, três atrás, respeitando aqui essa cava. Que nem aqui, por exemplo, olha só. Trabalhei aqui e fiz três carreiras desse lado, três carreiras desse e depois eu fiz a união deles, certo? Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar tirar a medida aqui do início, aqui do meio do seu busto, até ali o seu ombro. É essa quantidade em largura que você vai fazer. Por exemplo, aqui, pra minha peça, eu fiz dez carreiras aqui de largura, certo? Se você achar que precisa fazer mais, você pode fazer mais. Se você for fazer um tamanho G, 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 provavelmente você vai precisar de mais carreiras, tá? Então, na videoaula, agora pode não fazer muito sentido, mas na videoaula eu te explico certinho. Nós trabalhamos com dois retângulos bem grandes e aí nós dobramos ele ao meio, né? Que vira frente e costas, frente e costas. Aí, a gente faz a união da costura aqui. A gente aumenta um pouquinho aqui de cada lado, certo? Pra poder dobrar e ficar aqui a cava, dos dois lados a gente faz a mesma coisa, fazemos aqui três carreiras. E essa parte fica a parte da cava, certo? Que é onde a gente une essas duas partes aqui e depois costura as costas. Mas depois, durante a videoaula, você vai entender perfeitamente como se faz e é muito fácil. Então, agora, a gente vai pra nossa lista de materiais que você vai precisar pra confecção da aula de hoje. Só que vale lembrar aqui que 172 correntes iniciais foram as que eu coloquei, certo? Mas, se você quiser fazer maior como um cardigan, como o tamanho de um sobretudo, como o tamanho de um kimono, fica a seu critério, é só você fazer mais do que 172 correntes e depois prestar atenção aqui na questão da divisão, tá? Pra você ter a cava aqui. Então, você vai medir em você, ou pega uma peça que você já tem pronta, pra poder fazer a divisão certinho, tá? Aqui, na videoaula, eu vou te ensinar a divisão pra 172 correntes. Esse tamanho da nossa peça, ele vai variar de acordo com, ali, a sua, o seu ponto, a agulha que você vai utilizar. Então, essa peça que eu tenho aqui, ela tem aqui de largura 45, mais ou menos 46 centímetros de largura. E de comprimento, ela tem 56 centímetros aqui de altura, certo? Então, essa é a medida base dessa peça. Agora, se você quiser fazer maior, aumente o número de correntes. Agora, vamos pra aula? O material que nós vamos usar pra nossa videoaula de hoje são dois novelos do fio Afeto, que é o fio Premium número 4. Vou utilizar aqui a cor 0169, que é a cor areia. Agulha para crochê 3,5 ou 3,75, tesoura e agulha de tapeçaria ali pros arremates. Pra fazermos a nossa peça, nós vamos precisar de duas peças base, aqui, como essa que eu estou te mostrando aqui, certo? Olha só, aqui eu tenho dez carreiras. Então, nós vamos precisar de duas peças como essa, mas eu vou te mostrar aqui como é que a gente vai fazer esse nosso ponto. Então, de início, pra começar a fazer o nosso colete, a gente vai precisar aqui de um total de 172 correntes. Pra fazer esse ponto aqui, pra ficar desse tamanho que eu tenho aqui, certo? Então, são 172 correntes que você vai começar. Se você quiser, pode pausar o vídeo nesse momento, para fazer as suas 172, que aí eu vou fazer aqui com você uma pequena amostra do ponto, e aí você vai transformar essas 172 correntes nesse retângulo bem grande aqui que a gente tem, ok? Então, para fazermos aqui, após você fazer as 172 correntes, como eu disse anteriormente, se quiser, pode pausar o vídeo nesse momento pra fazer as suas 172, certo? Então, feito aqui, imagine que aqui a gente tem 172 correntes, nós vamos voltar aqui na nossa quinta corrente e vamos trabalhar um ponto alto. um ponto alto na próxima corrente, e um ponto alto na próxima corrente. Totalizando aqui, quatro pontos altos, certo? Uma corrente, vou pular um ponto de base, uma corrente de base, e vou trabalhar três pontos baixos. Apenas no começo e no final, que a gente trabalha com um total de quatro pontos altos, certo? Apenas no começo e no final. Ficando assim, nosso bloquinho de três pontos altos. Uma corrente, laço o fio, pulo um ponto de base, e trabalho mais três pontos altos. Então, você vai trabalhar bloquinhos de três pontos altos na sua peça, até chegar ao final. Visto que você vai tá com 172 correntes, então, você vai trabalhando até chegar ao final, ok? Chegando ao final da sua carreira, você vai fazer os mesmos quatro pontos altos. Então, quatro pontos altos pra começar, durante todas as suas, as outras 172 correntes, você vai trabalhar bloquinhos de três pontos altos, como eu tenho aqui, e finalizar a carreira com quatro pontos altos. Vamos iniciar agora uma nova carreira aqui. Vamos trabalhar uma, duas, três, quatro correntes, viro a minha peça, laço o meu fio duas vezes. Agora, venho nesse ponto que eu tenho aqui, entre o primeiro e o segundo daqui, insiro a agulha, trago o meu fio, laço, tiro apenas duas voltas. Laço o meu fio, vou lá para o meu próximo espaço, trago o meu fio, laço, tiro duas voltas, laço, tiro duas, laço, tiro duas, e laço, tiro duas. Ficando assim. Faço duas correntes, laço o meu fio, e trabalho um ponto alto aqui, nesse espaço que eu tenho aqui, para formar o nosso ponto X. Então, vai ficar assim o nosso primeiro ponto. Por isso, nós fazemos as quatro correntes, exatamente pra poder dar a altura desse ponto. Por isso que a gente chama ele de ponto X, porque ele tem esse formato aqui de X, certo? Vamos para o segundo ponto, laçamos o fio duas vezes, vamos no mesmo espaço em que a gente fez esse último ponto, trago o meu fio, laço, tiro duas voltas. Laço, vou para o meu próximo espaço, trago o meu fio, e tiro duas voltas. Laço, tiro dois, laço, tiro dois, e laço, tiro dois, ok? Faço duas correntes, e trabalho um ponto alto aqui, na junção desses dois pontos. Bem aqui no meio, trabalho o ponto alto. Ficando assim, o nosso segundo ponto X, certo? Laço o meu fio duas vezes, venho nesse mesmo ponto, trago o meu fio, laço, tiro duas voltas. Laço o fio, vou lá no meu próximo espaço, e trabalho tirando duas voltas também. Laço, tiro dois, laço, tiro dois, e laço, tiro dois. Faço duas correntes, e trabalho um ponto alto aqui, na junção dos meus dois pontos, para formar o meu ponto X. E olha só como vai ficando. Esse trabalho rende bastante, importante, porque a gente trabalha aqui duas carreiras de uma vez só. Então, ele vai render super rápido. Rapidinho, você vai terminar essa peça. Novamente, laço o fio duas vezes, insere a agulha aqui nesse mesmo espaço em que você fez o ponto, tira dois. Laça, e agora nós vamos aqui, no meio desses dois pontos aqui. Traz o fio, laça, tira dois. Agora, laça, tira dois, laça, tira dois, laça, tira dois, exatamente como a gente estava fazendo anteriormente. Faz duas correntes, e trabalha o ponto alto aqui na junção, certo? Para finalizar a carreira, você vai laçar o seu fio duas vezes, vai aqui nesse espaço, não precisa ser dentro da corrente, e vai fazer aqui um ponto alto duplo, tirando três vezes da agulha. Olha só. Então, todas as suas 172 correntes, você vai ter esse resultado aqui na sua segunda carreira. O nosso ponto, ele é composto por essas duas carreiras apenas, certo? Para iniciar uma nova carreira, você vai trabalhar três correntes, que faz a vez de um ponto alto. Aí, você vai virar a sua peça, laça o fio, vai dentro aqui desse espaço de duas correntes, e trabalha três pontos altos. Agora, nós estamos repetindo a nossa primeira carreira, certo? Fiz os três pontos altos, ok? Uma corrente, laço o meu fio, vou para o próximo espaço, e trabalho mais três pontos altos aqui nesse espaço. Estamos fazendo agora a nossa carreira de bloquinhos de três pontos altos. Olha só. Exatamente igual a primeira. Uma corrente de separação, mais três pontos altos. Certo? Fiz aqui os meus três pontos altos. Uma corrente, vou fazer o meu último bloquinho aqui de três pontos altos da nossa peça aqui. Então, você irá trabalhar com as suas 172 correntes. Se quiser fazer maior, pode fazer de acordo com o tamanho que você quiser. Para terminar a carreira, como aqui eu só fiz três correntes, certo? Laço o meu fio e venho nesse espaço aqui, trabalho um ponto alto, ok? Finalizei a carreira, olha só como fica. Agora, nós vamos repetir a segunda carreira. Então, a gente trabalha quatro correntes, que faz a vez de um ponto alto duplo, certo? Aí, laçamos o fio duas vezes, viramos a nossa peça e vamos começar novamente a fazer o nosso ponto X, exatamente como a gente fez na outra carreira, no caso, na segunda carreira. Então, caso você tenha dúvida, é só voltar um pouquinho no vídeo e ver como se faz pra dar continuidade, certo? Então, a gente vai continuar aqui, trabalhando, alternando essas duas carreiras. E ele vai ficar uma peça bem maleável aqui. Então, a gente vai trabalhar durante dez carreiras esses pontos. Então, a gente vai alternar essas duas carreiras por dez carreiras, que é o que eu tenho aqui na minha peça. Olha só, aqui eu tenho dez carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, perdão. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras, certo? Eu vou fazer aqui o último ponto, porque ele desmanchou, tá? Então, eu vou fazer aqui os últimos dois pontos, porque ele desmanchou. E aí, nós vamos trabalhar a divisão da nossa peça, tá? Então, você vai precisar fazer aqui, vai medir aí, pra ver qual é a distância que você tem que deixar da cava da sua peça, tá bom? Já vou te passar as instruções aqui do que eu deixei aqui, ok? Deixa eu te mostrar aqui como ficou, um momento. Olha só. Então, aqui eu tenho as minhas dez carreiras, certo? Olha só. Dez carreiras, porque aí nós vamos dobrar ao meio, e aí a gente vai precisar, aqui ó, está dobrada ao meio, a gente vai precisar fazer a divisão da nossa cava, que é onde vai entrar o nosso braço. Então, você vai precisar medir o seu, pra ver quanto você vai deixar. Se você quer deixar menos, se você quer deixar mais, ok? Então, você vai precisar fazer uma peça como essa. E aí, se você quiser, pode pausar o vídeo nesse momento. E aí, quando você tiver com essa peça pronta, aí você volta pra gente retomar a nossa videoaula. Aí, depois que você tiver com essa peça já pronta, a gente vai fazer as divisões aqui da nossa peça, certo? Eu vou fazer a divisão aqui, pra poder te mostrar a quantidade que eu deixei aqui da minha peça. Mas isso vai variar como você quer deixar a sua, ok? Então, para fazermos a divisão, olha só, tem uma peça aqui, uma parte do nosso colete que já está pronta. Você vai notar que aqui eu deixei a cava e fiz três carreiras de cada lado, olha só. Tá vendo? Fiz três carreiras de cada lado, pra gente poder fazer a união depois. E essa parte que está aqui, a gente vai fazer a nossa costura, e essa parte que está aqui vai ser a parte onde vai os braços, né? A nossa cava. Então, pra gente fazer essa divisão, nós vamos fazer da seguinte forma. Aqui, conforme você terminou, você vai ter aqui um retângulo bem grande como esse, certo? Então, você bota o marcador aqui, eu vou trabalhar na minha peça por doze motivos aqui, dois, quatro, seis, oito, dez, doze. E desse outro lado aqui também, eu já marquei doze. Então, esse espaço que eu tenho aqui, é o espaço que vai ser a minha cava, ok? Então, como eu terminei a minha carreira aqui, olha só. Como eu terminei a minha carreira aqui, eu vou aproveitar e já fazer esse lado. Depois, eu emendo o fio do outro lado e faço. Então, aqui a gente vai trabalhar três carreiras de ponto, bloquinhos de pontos altos e ponto X, exatamente como a gente estava fazendo. Então, agora, chegou a vez de eu trabalhar as minhas carreiras de bloquinhos de três pontos altos. Então, aqui eu vou trabalhar os bloquinhos de três pontos altos separados por uma corrente, até chegar nesse aqui, até completar doze motivos. Trabalhei aqui, então, os meus doze motivos, é exatamente igual o que a gente estava fazendo anteriormente, não muda em nada o ponto, ok? Então, trabalhei os doze motivos, eu preciso finalizar a carreira. Na hora de finalizar a carreira, eu venho nesse intervalo que eu tenho aqui e faço um ponto alto. É porque eu preciso finalizar ali a minha carreira, certo? Agora, trabalho quatro correntes, viro a minha peça, que aqui eu vou trabalhar em ida e volta também, que é pra fazer a parte ali da lateral da nossa peça. Laço o meu fio duas vezes e começo a fazer o ponto X novamente. Então, aqui não tem segredo nenhum, a gente vai trabalhar o nosso ponto X igual a gente estava fazendo em todas as outras carreiras, tá? A gente vai trabalhar exatamente igual, fazendo aqui o nosso ponto X e também fazendo ali as nossas duas correntes para completar ele, olha só. Tá vendo como ele vai ficando? Então, essa é a nossa segunda carreira, vou trabalhar até chegar aqui ao final fazendo o ponto X. Cheguei aqui ao final da minha carreira de ponto X, para finalizar é a mesma coisa, laço o fio duas vezes e faço um ponto alto duplo, certo? Faço três correntes para subir, viro a minha peça e vou fazer agora a minha última carreira de bloquinhos de três pontos altos. Lembrando que aqui, essa parte da cava são só três carreiras que eu faço. Se você achar que pra você e para o seu tamanho você precisa de mais, você pode fazer mais, é só ir alternando entre essas duas carreiras, ok? Então, pra esse tamanho que eu vou fazer, três carreiras de cada lado é o suficiente. Se você for fazer maior, aí você trabalha ali com a quantidade que você achar necessário, ok? Vou trabalhar essa carreira até chegar ao final, daqui a pouco eu volto. Cheguei aqui ao final da minha terceira carreira, olha só, uma, duas, essa terceira. Vou fechar aqui com ponto alto, como eu tava fazendo, certo? Vou puxar aqui o meu fio e aí vou cortar, porque eu preciso prender o fio na outra parte pra gente fazer, certo? Então, a gente vai fazer três carreiras iguais, ó, que nós fizemos aqui, exatamente igual, tá? Então, aqui, como a gente fez as três carreiras, aqui da nossa peça, aqui a gente vai fazer igual, certo? Se é esse ponto que eu marquei, eu preciso de doze motivos, então, eu vou começar o meu ponto aqui. Então, essa carreira eu preciso trabalhar bloquinhos de três pontos altos. Então, eu começo fazendo as três correntes aqui pra subir, se você preferir, pode fazer uma laçada inicial aqui pra poder prender, tá? Sobe as suas três correntes, laça o fio e vamos trabalhar doze bloquinhos de três pontos altos aqui nessa carreira. Então, aqui, a gente vai trabalhar três carreiras, exatamente como a gente fez do outro lado. bloquinhos de três pontos altos, depois a carreira do ponto X e depois a carreira dos bloquinhos de três pontos altos. Exatamente como a gente fez nessa parte aqui, a gente vai fazer nessa aqui. Três carreiras alternadas entre bloquinhos de três pontos altos e ponto X. Eu vou fazer as minhas três carreiras, como eu já fiz essas aqui com você, não há necessidade da gente fazer juntos, né? Vou trabalhar aqui, quando eu tiver com as minhas três carreiras prontas, eu volto pra mostrar. Finalizei aqui, então, a minha carreira e aí, pra finalizar, terminei com ponto alto, vou fazer aqui uma corrente... E vou deixar bastante fio aqui pra eu poder fazer a costura dessa peça, tá? Então, eu vou puxar ele todo pra cá, olha só, tá vendo? Então, o que é importante você lembrar? Que você termine a sua carreira e que o seu lado direito fique o lado onde são os bloquinhos de três pontos altos. Esse é o lado direito, porque senão não vai ficar bonito o lado direito da sua peça, se você não tomar esse cuidado. Olha só, então, aqui eu tenho, vou tirar aqui os marcadores onde eu tinha colocado, eu tenho aqui a divisão certinha da nossa peça, tá? Olha só. Então, esse aqui, o nosso lado direito, tá vendo? Aqui eu deixei a parte da cava, deixei bem grandinha mesmo, você pode deixar o tamanho que você quiser, mas aí você vai ter que dividir aqui pra ver quantos motivos você vai fazer. Então, esse fio que tem aqui, que eu deixei maior, aqui, esse daqui, é exatamente pra gente poder fazer a costura. Então, a gente vai pôr na nossa agulha de tapeçaria pra poder fazer a costura dessa peça, certo? Então, não tem segredo aqui na hora da gente fazer a nossa costura. Se você preferir, pode já fazer a costura dessa primeira peça, e aí você vai precisar de outra peça igual, é claro, né? Porque aí, a gente trabalha os dois lados da nossa peça. Essa aqui já tá pronta, olha só, fiz ela aqui, aqui está a cava, e aqui está a nossa peça. Então, a gente vai fazer a costura dos lados ali, e aí também vai fazer essa união aqui das costas, certo? Então, a gente vai precisar deixar bem alinhadinho pra poder fazer essa costura. De início, se você quiser, pode pausar o vídeo nesse momento pra você fazer a sua segunda peça, mas aqui, de momento, a gente vai fazer a costura deixando aqui essa parte da cava, né? Onde vai entrar o braço, e a gente tem aqui a nossa parte onde a gente fez as três carreiras dos doze motivos aqui. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos começar a costura, vou fazer aquela costura invisível, então, por isso mesmo eu vou trabalhar aqui pelo meu lado direito mesmo. Então, eu vou fazer uma costura bem reforçada, porque eu vou costurar essa parte aqui da frente, certo? Pegando uma alcinha de cada lado, pra ficar uma costura bem bonitinha mesmo, tá? E aí, depois eu vou costurar o lado de dentro também. Então, aqui eu só vou passando, como eu tenho aqui doze bloquinhos de cada lado, e tenho as correntinhas, eu trabalho aqui ponto por ponto, certo? Se aqui eu tenho três pontos e aqui eu tenho três, é só ir passando aqui a agulha de tapeçaria, certo? Com cuidado, pra não repuxar seu trabalho, a gente vai deixar um acabamento bem bonito aqui nessa peça, até porque vai ficar na lateral, né? Então, a gente... E na correntinha aqui, a gente pega uma alcinha da correntinha também. E a gente vai fazendo esse processo de costura. Passo o fio todo pra lá, passo o fio todo pra cá, olha só. Então, eu vou fazer isso até chegar nessa parte aqui. Costurei aqui, então, até chegar aqui, aproveitei que eu tinha um fiozinho aqui, que era do início, já dei um nozinho e vou jogar esse fio lá do lado avesso da minha peça. Vou puxar ele todo lá pro lado avesso, certo? Agora, eu vou virar ele aqui, olha só, aqui tá a nossa costura. Se você quiser deixar assim, já é o suficiente, não precisa costurar mais. Mas, como eu quero deixar essa peça bem resistente, eu vou fazer a costura exatamente igual eu tava fazendo, olha só. Pegando um pontinho de cada, uma alcinha de cada lado, e a gente vai reforçando essa costura. É algo que dá mais trabalho? Sim. Porém, é algo que deixa a sua peça muito mais resistente. Então, você tem um acabamento melhor da sua peça, depois você vai poder usar ela tranquilamente, que não vai se soltar, não vai descosturar, e a gente vai conseguindo ter uma peça perfeita dessa forma. Não demora muito pra gente fazer isso, então, aqui é coisa de cinco, dez minutinhos, a gente costura esses dois lados, é bem prático, tá? Então, eu vou costurar esse meu até chegar aqui no final, depois eu volto pra mostrar. Cheguei aqui ao final da costura, olha só como é que ficou. Esse o lado de dentro, e esse aqui o lado, aqui o nosso lado direito, olha como fica bacana essa costura. Fica praticamente imperceptível ali, tá? Mas, você pode fazer a costura que você tiver habituado, a costura que você tá acostumado a fazer, não tem problema, tá? Aqui eu vou dar um nozinho, apenas pra travar o fio, e depois eu vou fazer o arremate dessas peças, ok? Aqui, desses fios que estão soltos aqui. Então, um lado do nosso colete, olha só, ele já fica assim, ó, praticamente pronto. Mas, é claro que a gente vai fazer carreiras de acabamento ainda, tá? A gente vai fazer tanto nessa parte quanto nessa daqui, tá? Então, eu vou dar continuidade aqui, porque aí eu preciso costurar essa outra peça, exatamente como eu costurei aquela que eu mostrei pra você, essa daqui, né? Então, eu tenho aqui a parte da cava da minha divisão, olha só. Então, eu preciso fazer a costura dessa parte aqui também, para depois eu voltar e a gente fazer essa união aqui das costas, tá? E aí, também fazemos os acabamentos finais, ok? Vou dar continuidade aqui, arrematar esses fios, fazer a costura desse daqui, e eu já volto pra mostrar. Finalizei, então, aqui a costura dos meus dois lados, certo? Então, eu já posicionei aqui, olha só, aqui bem no cantinho do vídeo você vai ver um marcador, e aqui no final também, olha só, posicionei aqui, unindo bloquinho com bloquinho pra poder fazer essa costura. Então, dessa nossa costura aqui, eu vou unir aqui, olha só, aqui os meus pontos, então, três, seis, nove, doze, quinze, dezoito, vinte e um. Eu vou unir vinte e um bloquinhos assim de três pontos altos, tá? Então, aqui eu coloquei o marcador nesse final aqui, só pra poder fechar ali, pra poder fazer a marcação certa. Agora, eu vou trazer mais pra cá, que é pra poder trazer aqui, olha só, pra gente poder fazer o nosso primeiro pontinho. Então, nesse primeiro pontinho aqui, eu vou dar dois nozinhos, o primeiro eu não vou apertar muito pra não repuxar o trabalho, e o segundo nozinho. Esse fio que tá aqui, quando eu for trabalhar a carreira de base, aqui embaixo, eu escondo ele e tá tudo certo, tá? Então, eu não vou precisar arrematar ele agora. E aí, eu faço aquele mesmo procedimento, tá? Pegando aqui, um fio daqui e um de lá, pra poder fazer essa minha costura. Então, aqui você pode pôr no colo, ou pode costurar assim, em cima de uma mesa, tá? O importante é que fique corrente com corrente, certo? E fique ponto alto com ponto alto. Se a gente tem aqui três bloquinhos, bloquinhos de três pontos altos, então, a gente vai costurar três vezes em cada bloquinho, sendo um pra cada ponto aqui da nossa peça, certo? Eu vou dar continuidade aqui nessa minha costura. Como você vê que eu estou fazendo aqui, foi como eu fiz lá do outro lado, certo? Quando eu costurei ali as bases, tá? Então, aqui eu vou fazendo a costura. Olha só como vai ficando desse lado aqui, tá vendo? Então, vou fazer aqui as minhas costuras. E daqui a pouquinho eu volto pra mostrar como é que a gente vai fazer os acabamentos finais da nossa peça. Só que aqui a gente vai fazer alguns acabamentos pra nossa peça ficar bem legal, tá? Então, eu vou dar continuidade aqui nas minhas costuras. E daqui a pouquinho eu volto pra mostrar. Voltei aqui, então, costurei dessa minha parte aqui... Até onde tinha a marcação ali, o nosso marcador, certo? Então, a nossa peça, ela fica dessa forma aqui, frente e costas. Agora, eu vou pegar com as partes já costuradas, no caso aqui e aqui da cava, eu vou trabalhar aqui algumas carreirinhas de ponto baixo pra poder fazer o acabamento aqui dessa nossa peça, tá? Ainda com a mesma agulha 1375, que eu tô usando na peça toda, vou fazer aqui uma laçadinha inicial e vou pegar toda essa parte aqui da minha peça, vou trabalhar uma carreira de pontos baixos até chegar nessa outra extremidade aqui. Então, aqui eu faço a minha laçadinha inicial, vou fazer aqui um ponto baixo já aqui nesse primeiro ponto, outro ponto baixo, totalizando dois pontos baixos aqui nesse, certo? Um ponto baixo aqui nesse espaço, certo? E aqui dentro desse espaço aqui, eu vou trabalhar um, dois, e três pontos baixos. Olha só. Aqui onde eu tenho o ponto alto, certo? Eu vou trabalhar dois pontos baixos, um e dois. Aqui onde eu tenho o meu ponto alto duplo, no caso, as quatro correntes, eu vou trabalhar três pontos baixos, perdão. Três pontos baixos, ok? Olha só como ele vai ficando. No meu bloquinho aqui, onde eu tenho as três correntes ou ponto alto, eu vou trabalhar dois pontos baixos. Onde eu tenho o ponto alto duplo e as quatro correntes, eu vou trabalhar três pontos baixos. E dessa forma, eu vou trabalhando até chegar onde eu tenho a minha emenda. Alternando, olha só como vai ficando. Alternando entre dois e três pontos baixos nessas alças que eu tenho aqui. Então, é bem fácil de fazer, e aí a gente precisa chegar nessa parte aqui da emenda, pra eu te mostrar como se faz. Então, aqui não tem segredo, a gente vai trabalhar os dois pontos baixos ali na alça de três correntes. E na alça de quatro correntes, que equivale ao ponto alto duplo, a gente trabalha três pontos baixos. E assim, a gente vai trabalhando, fazendo os nossos pontos, certo? Então, o que eu fizer nessa parte aqui dessa emenda, você vai fazer nessa daqui e na outra aqui também, tá? Então, trabalho aqui dois pontos baixos, um ponto baixo aqui na minha divisão, bem aqui no meinho, onde eu fiz a costura, e no próximo ponto, dois pontos baixos. Já cheguei aqui na alça, aqui do ponto alto duplo, trabalho os três pontos baixos. Chegando aqui onde eu tenho as três correntes ou o ponto alto, são dois pontos baixos. E assim, a gente vai trabalhando, olha só como é que vai ficando essa peça. Vamos trabalhar até chegar nessa outra extremidade aqui. Voltei aqui, voltei aqui, então, trabalhei desde o início da minha peça, fiz o contorno e cheguei aqui ao final. Chegando aqui ao final, a gente vai fazer uma corrente, vamos virar a nossa peça, lembrando que agora a gente vai trabalhar do nosso lado avesso. E a gente vai começar a tecer novamente carreira de ponto baixo. Nós vamos fazer algumas carreirinhas aqui de ponto baixo, vai e volta. Então, aqui eu tô fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base que eu tenho da minha carreira anterior. Então, aqui realmente não tem segredo, olha só. Tô fazendo um ponto baixo para cada ponto de base que eu tenho aqui da carreira anterior. Procure manter a mesma tensão do ponto pra que a sua peça não abra e nem fique apertada. Então, procure manter aqui sempre a mesma tensão, usar a mesma agulha do início até o final pra você poder ter um resultado bacana, tá? Vamos dar continuidade aqui. Então, eu vou trabalhar algumas carreiras, vai e volta. Então, aqui não tem segredo, chegando aqui ao final, você volta preenchendo de novo com pontos baixos, não tem segredo. Aqui é só ponto baixo em cima de ponto baixo e vai ficando dessa forma aqui, olha só. Tá vendo? Então, a gente vai trabalhar algumas carreirinhas assim. Voltei aqui, então, trabalhei na minha peça quatro carreiras de ida e volta, certo? Como eu tinha te mostrado ali, a primeira carreira que a gente fez, iniciei a segunda com você e trabalhei aqui quatro carreiras de ida e volta. Finalizando a minha carreira nessa parte aqui. Independente do lugar que você finalizar, a gente vai subir essa parte de dentro da nossa peça agora, pra aproveitar, pra não precisar emendar fio. Então, olha só, terminei nessa parte aqui, agora a gente vai trabalhar essa parte que é a frente aqui do nosso colete, tá? A gente vai trabalhar daqui até chegar na outra extremidade também, que é essa pontinha aqui, certo? Então, finalizado a sua carreira aqui de pontos baixos, aqui eu fiz quatro carreiras, se você quiser fazer mais, fica a seu critério, certo? Então, finalizo o meu último ponto baixo aqui, faço uma corrente e agora vou trabalhar aqui nessa parte da frente do meu colete. Fiz uma corrente, venho nesse mesmo ponto aqui em que eu fiz e trabalho um ponto baixo. Na próxima carreira, outro ponto baixo. Na carreira seguinte, outro ponto baixo. E na carreira seguinte, outro ponto baixo. Então, das quatro carreiras que eu tinha aqui, eu transformei em quatro pontos baixos, olha só. Tá vendo? Um ponto baixo pra cada carreira. Agora, esse fio que está aqui, que é o fio do início, eu vou aproveitar e esconder ele. Então, eu trabalho um ponto baixo aqui nesse meu espaço de uma corrente, certo? Olha só. Vou no meio desse ponto e trabalho outro ponto baixo. E vou no meio do outro ponto e trabalho outro ponto baixo. Se você observar, eu não peguei em cima aqui dos meus pontos, e sim no meio deles. Então, naquela alça de uma corrente, eu trabalho aqui um ponto baixo. Esse fio que está aqui é o fio que eu já estou escondendo ele do início, tá? Olha só como é que vai ficando. Um ponto baixo no próximo espaço. Um ponto baixo no próximo espaço. Olha só como vai ficando a nossa peça, tá? Um ponto baixo na alça de uma corrente. Se você estiver fazendo a sua peça, e aí você falar, não, minha peça está ficando repuxada. Aí, você pode pegar um ponto pra cada ponto aqui, tá? Fica a seu critério. Aqui, eu estou fazendo dessa forma. Porque o nosso ponto não vai ficar repuxado fazendo assim. Se na sua tensão de ponto ficar, certo? Aí, você precisa ajustar isso, ok? Aí, você trabalha pegando em cima de cada pontinho. Aqui, nesse caso, olha só. Nossa peça permanece reta. Então, eu vou trabalhando dessa forma. Um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui. Nos meus intervalos, ali, eu não pego em cima do ponto, e sim no meio. E assim, eu vou trabalhando os meus pontos. Aqui, é como se eu fizesse os três pontos baixos e pulasse um ponto. Dá na mesma que o efeito da peça, tá? Se você quiser pegar da outra forma, fica a seu critério. Estou trabalhando aqui os meus pontos. Olha, você vai observar que ele fica bem retinho, ele não vai repuxar a peça. Eu vou trabalhar até chegar nessa emenda aqui. A hora que eu chegar aqui, eu volto pra mostrar. Trabalhei aqui, então, por toda essa altura aqui da minha peça. Cheguei aqui onde eu tenho a minha emenda. No caso, a minha costura, certo? Insiro a agulha aqui nesse ponto, trago o meu fio. Insiro a agulha no outro ponto, trago o meu fio e vou fazer dois pontos altos, dois pontos baixos fechados juntos, ok? Só isso, tá? Inseremos a agulha aqui, inseremos aqui e fechamos junto. Depois disso, a gente segue trabalhando um ponto baixo para cada ponto, tá? Igual a gente tava fazendo anteriormente. Não precisa, aqui eu estou aproveitando para esconder esse fio. Não precisa se preocupar que vai dar super certo. O único segredinho que a gente tem nessa nossa peça aqui é apenas esses dois pontos baixos fechados juntos, que equivalem aqui a essa nossa emenda aqui. Só isso. De mais, é só trabalhar um ponto aqui nos pontos seguintes, igual a gente tava trabalhando. Vou dar continuidade aqui. Quando chegar lá no final, eu volto pra mostrar. Trabalhei, então, aqui a minha carreira, desde aqui o início. Vem trabalhando pontos baixos. Aqui na emenda, a gente fez aqueles dois pontos baixos fechados juntos. Segui trabalhando um ponto baixo pra cada ponto, exatamente como eu tinha feito aqui nessa parte. E cheguei aqui ao final da carreira. Ao final da carreira, os mesmos, os mesmos quatro pontos baixos para as quatro carreiras que a gente tem aqui. Igual a gente fez lá no começo. Faço uma corrente, viro a minha peça, e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base da carreira anterior. Um pontinho baixo para cada ponto de base, ok? A gente pega sempre nas duas alcinhas. Lembrando que essa parte aqui agora é do lado avesso que a gente tá fazendo. Então, um pontinho baixo para cada ponto de base, e a gente vai trabalhando dessa forma. Vou soltar aqui um pouquinho mais de fio. Então, a gente vai trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base aqui da nossa carreira anterior. Estou trabalhando aqui a minha carreira. Então, a segunda, lembra que eu iniciei aqui e fui trabalhando a carreira de pontos baixos? Quando a gente chegar naquela parte onde a gente fez os dois pontos baixos fechados juntos, a gente vai trabalhar normalmente agora. A partir de agora, a gente vai trabalhar normalmente, não vamos mais fazer diminuições. Então, a gente vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto baixo, né, da nossa carreira anterior, sem fazer mais diminuições. Na carreira seguinte, quando eu estiver voltando, eu trabalho ponto baixo normal aqui, sem precisar me preocupar aqui com diminuições. Então, vou dar continuidade aqui, daqui a pouquinho eu volto para mostrar. Então, eu trabalhei aqui as minhas três carreiras, como você pode observar. Se você quiser fazer mais, fica a seu critério. Então, aqui, feito isso, eu vou cortar o meu fio, e aí eu vou puxar esse fio aqui para arrematar ele. Para arrematar esse meu fio, eu já coloquei aqui na agulha de tapeçaria, e vou passar ele escondendo bastante dele. Cuido aqui para não repuxar a peça, para deixar bem certinha. E aí, vou esconder esse fio por todo aqui o meu trabalho, para que eu consiga ter um acabamento bem legal, e que ele não desmanche depois. E olha só como fica a borda da nossa peça. Olha só que bacana que fica. Então, aqui, trabalhei toda a borda, tanto aqui de baixo, tá vendo? Olha só, quanto é essa bordinha aqui. Quando a gente trabalha em carreira de ida e volta, automaticamente a gente já tem pronto aqui essa nossa parte, certo? Agora, a gente precisa fazer um leve acabamento aqui na manga, como eu fiz nessa daqui. O que que eu fiz aqui? Trabalhei uma carreirinha de pontos baixos. Então, como a gente tem duas cavas aqui, duas mangas, né? A parte da manga, na verdade, eu já fiz uma para adiantar, e a outra eu vou fazer agora com você. Então, a gente pega aqui a abertura da nossa manga, e essa parte aqui é onde a gente fez a nossa divisão e a costura, certo? Olha só. E a gente tem a parte aqui. Então, pra essa parte aqui, eu vou trabalhar fazendo uma laçadinha inicial, pra deixar essa emenda bem aqui no meio mesmo, tá bom? Então, vamos lá, ó. A gente vai prender aqui, onde eu tenho esse bloquinho de pontos aqui. Então, eu vou trabalhar nesse aqui, três pontos baixos aqui, nesse ponto aqui. Trabalhei aqui os três pontos baixos, no próximo eu vou trabalhar dois pontos baixos. Logo aqui à frente, eu tenho o meu ponto X. Então, dentro do meu ponto X, eu vou aproveitar pra esconder esse fio, e dentro ali do meu ponto X, eu vou direto lá e trabalho três pontos baixos aqui dentro desse espaço. Vou direto lá pro outro ponto X, e trabalho mais três pontos baixos. Um, dois, e três. Agora, eu vou lá pro outro ponto X, e trabalho mais três pontos baixos. Então, eu vou trabalhar toda essa voltinha aqui, onde eu tenho bloquinhos de ponto X, sempre fazendo três pontos baixos. Quando eu chegar aqui nessa parte, ó, lembrando que eu comecei aqui. Quando eu chegar aqui nessa parte, pra finalizar, eu volto pra mostrar. Agora, cheguei aqui na parte que eu falei pra você, você vai perceber que ele vai dar uma leve fechada. Essa é a nossa intenção, tá? Que a nossa peça dê uma leve fechada e uma leve arredondada, como está aqui, certo? Chegando nessa parte aqui, aqui está onde eu comecei. Então, terminei ali os meus bloquinhos de ponto X, vou ali pro próximo espaço, trabalho dois pontos baixos. Aqui, onde eu tenho o meu ponto alto duplo, as quatro correntes, eu trabalho três pontos baixos. No próximo bloquinho, eu trabalho dois pontos baixos, um e dois. Um ponto baixo aqui na junção da minha peça. E mais dois pontos baixos aqui dentro desse espaço. Feito isso, vou fechar com ponto baixíssimo lá em cima do primeiro ponto baixo que eu fiz. Vou cortar esse meu fio e vou inserir a agulha no mesmo ponto em que eu finalizei, vou jogar esse fio lá pra trás, certo? Então, aqui eu tenho dois fios pra esconder, o do início e o do final. Eu vou dar dois nozinhos aqui, o primeiro não muito apertado pra não repuxar a sua peça. O segundo você pode apertar e vou esconder um fio pra cada lado aqui com a agulha de tapeçaria. Finalizei aqui todos os arremates, olha só esse detalhe que a gente faz aqui nessa cava, como fica bacana. E assim fica a nossa peça pronta, olha só que bacana que ela fica. A gente tem aqui esses detalhes bem vazados e esses dois acabamentos aqui, tanto aqui da barra quanto aqui da frente da nossa peça, que fica muito bacana. As medidas dessa peça aqui, ela ficou com 50 centímetros por 46, tá? Se você quiser fazer maior, aí é só você fazer, seguir as instruções do início do vídeo pra você poder fazer a sua peça, tá? Essa foi a nossa videoaula de hoje, do nosso colete areia. Espero que você tenha gostado, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!